O jeito novo de fazer passam, de amor, de uma rádio e no coração, quero uma moça e um violão, cantando nossa vida, nossa emoção. Bom, e agora uma dica para os grupos vocais de todo o estado. Já estão abertas as inscrições para o 6º Festival Internacional de Corais, que será realizado aqui em Belo Horizonte em agosto. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio e todas as informações você encontra neste site www.festivaldecorais.com.br